Eu estou experimentando primeiro, a gente tomou toda essa bandeja aqui, agora a segunda bandeja. Eu experimentei essa aqui que é da Itália. Vamos lá, agora eu não filmei a minha reação, agora vamos lá. É muito ruim, cara. O dedo chega, na hora que toma não fica tão ruim, depois ele amarga a boca. Ai, eu não vou ter coragem de colocar isso aqui na boca. É muito ruim isso daqui. Nossa, é pior que o sorrisão. Estou falando. Nossa, é diferente demais. Sabe aquele gosto de tônica? Aham, tônica forte. Tônica, é verdade. É uma tônica 10 vezes. Não é? É uma tônica... Vai, Dom Pedro, vai, Dom Pedro. É uma tônica 10 vezes. Gostou, João? É uma tônica 10 vezes. E uma tônica 11 vezes. agora a gente vai almoçar num lugar que a gente que a gente reservou pela internet chamada T-Rex, um lugar bem legal, vou filmar já, tá chegando ali já olha o tamanho do T-Rex, esse é o restaurante que a gente vai almoçar, olha o tamanho disso agora sim, tira a porta olha aqui tem um carrinho de patrulha olha isso essa é a nossa mesa, cara, que restaurante maluco, chama T-Rex aqui no Disney Springs, maluco, a gente vai ver o que vai comer agora, tá todo mundo tirando muitas fotos e vamos que vamos bora ver o cardápio é bom, chegou a nossa comida, eu pedi aqui um fish and chips, meu irmão também a Claudia, a Ana, metade de um frango com batata amassada e arroz o João pediu camarão é, shrimp popcorn e a Carol pediu uma massa com é, shrimp marinara é, olha a sobremesa que nós pegamos não é Clara, vira o prato pra gente filmar tudo, não é Clara vai virando acabamos de almoçar e o restaurante é simplesmente maravilhoso comida excelente, muito bom mesmo tô filmando porque de tempos em tempos ó ele tem esse barulho que é simulando o meteoro caindo na terra e aí extinguindo os os não sei se dá pra ver mas tem os dinossauros aí tem a parte do gelo, tem a parte do fogo tem várias partes bem, bem legal mesmo vale muito a pena conhecer o restaurante é aqui é bem grande lá no fundo e aqui tem a parte da loja que vende as coisas, ó relacionadas à pré-história aos dinossauros bem legal, ó tem uma estrutura aqui, ó acho que imitando costelas, né bem, bem legal as crianças adoraram aí eu também, né isso aqui é algodão doce, talvez ah, é pra fazer dinossauro, Ana é pra fazer dinossauro é sim é aquela espuma a lojinha é bem legal, ó tem bastante coisa pra comprar acabamos de almoçar acabamos de almoçar lá tem o Rainforest não sei se dá pra enxergar e aqui, ó não sei se dá pra enxergar ali deixa eu vir pra lá pra cá é uma loja enorme da Lego olha que legal olha João, é um bude feito de Lego e o Buzz Lightyear que da hora, hein o Buzz foi igualzinho gente, de Deus sensacional o Buzz foi igualzinho de pecinha de Lego, cara inacreditável isso meu Deus do céu é, a loja é enorme também olha só acho que tem tudo de Lego excuse me sorry vamos lá é, eu vi cadê, Ana? deixa eu ver olha isso aqui, Ana meu, tem um dragão olha a Millennium Falcon ela é muito grande, cara Lego Star Wars nossa, tamanho disso meu dragão, Ana vem meu Deus meu Deus feito de pecinha de Lego olha o tamanho disso e do outro lado aqui, né também a maior loja da Disney do mundo, ó World of Disney a gente vai vir daqui a pouco tenho certeza aqui saindo só um pouquinho aqui olha isso olha que legal e tem também o monstro vamos ver o monstro no lago, Ana? olha isso, Ana cara, não acredito olha isso esses caras meteram um monstro lagunés olha isso deixa eu ver o meu queridão o que que é isso aí? isso aqui é um Lego Star Wars que faz a é uma nave? o que que é isso aqui? ele acaba fazendo a simulação da cena onde o onde o Anakin vira o Darth Vader ah, tá ó quantos, Julio? 25 dólares no Brasil, quanto custaria? ah, mais de 200, eu acredito esse espaço aqui na Lego Store você pode construir seu personagem e usar todas essas peças aqui, ó um monte de gente tá fazendo aqui bem legal também e fica 10 dólares pra fazer isso também eu acho que é barato pode montar o que você quiser aqui é o caixa e aqui é uma parte da Lego que eu acho bem legal por ser o creator, né? que você pode montar as coisas, ó mas com um modelo específico, ó então aqui o modelo e aí você pega as peças, ó esse aqui, por exemplo, ó 4.163 peças absurdo, né? João, o que que você comprou? eu comprei no caixa de chameiro caiu aí, pega aí dá aqui pro tio é... esse Ninja Go Ninja Go é esse aí, na frente aí não, mostra a frente dele Ninja Go tá, e o que mais, João? 14 peças não, não esse aqui tem 109 peças 109? 109 e esse aqui, João? 530 peças, ó qual que é esse aqui, João? é... esse daqui é eu acho que é o eu acho que é a cidade a cidade? quantos ninjas que estão aí? cidade no Ninja Go é isso? eu passei esses dois quem são esses daqui? quem é esse? esse é o Ninja Verde eu conheci o nome esse daqui eu usei só que mudou o nome eu usei meu nome eu usei meu nome eu usei meu nome é... coloca isso daqui dentro João você gostou? gostou muito? agora a gente vai entrar aqui, ó com o pelotão completo na loja da Disney a loja é enorme, ó vai estar lá embaixo Angelo, isso é dangerous é, isso é dangerous meu Deus olha aquela blusa O que é isso? Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aqui, gente, a Claudia achou, é uma loja pra canhotos. Em inglês é left-handed. É dificuldade achar tesoura pro João Pedro, que é canhoto. Ela achou aqui essa loja. Olha, mãe, isso daqui é pra você. Ah, esquece seu celular. Cadê o João Pedro? Eu tô na loja de canhotos. Quem está comprando as coisas? O que você tá comprando? Eu estou comprando tesoura pra você que é canhoto. Eu quero comprar porque eu tenho dificuldade de usar outra tesoura. Oh, turn your magic on. Me, she said. Oh, every day you want to dream away. We are legends. Every day. Yeah. A sugar that's these. Oh, yeah, the fuck I've got to be right here. Oh, and I'm all upon you. What's to expect? I should have done it all with me tonight. Música Música Bom, como a gente é meio maluco, a gente saiu do Disney Springs, tá o pessoal aqui, tá lá meu irmão vindo com a Ana Clara, a gente foi parar aqui, já são 8 e 10 da noite, a loja fecha às 9 ou às 10 eu não sei, vamos agora na Best Buy, vamos ver o que a gente acha por aqui